Sou capaz de manifestar uma quantidade enorme de dinheiro. Atraio, sem esforço, toda a riqueza que preciso e desejo. Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida. Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida. O dinheiro flui para mim todos os dias. O dinheiro flui para mim todos os dias. Eu sou rico. O dinheiro flui para mim todos os dias. Eu sou rico. Sou livre para escolher o que quero experimentar na minha vida. Sou livre para escolher o que quero experimentar na minha vida. Sou livre para escolher o que quero experimentar na minha vida. Todos os dias, de todas as maneiras, minha riqueza está aumentando. Todos os dias, de todas as maneiras, minha riqueza está aumentando. Tenho um excedente que compartilho livremente com os outros. Tenho um excedente que compartilho livremente com os outros. Riqueza é meu direito de nascimento, meu estado natural de ser. Riqueza é meu direito de nascimento, meu estado natural de ser.